Eu vou cantar até o último raio solar Se deitar diante das montanhas Eu vou cantar para abrir os mistérios do coração Da vontade que transcende a razão Eu vou cantar para o último raio solar Eu vou cantar para o último raio A iluminar o meu dia E abrir espaço para a noite Que vem chegando em seguida Com seus mistérios, suas estrelas Dá-me revelar a verdadeira Ao que me é do coração E acende a chama trina da vida A chama que me ilumina Viva alquimia Viva a arte da transmutação Do raio do teu coração Viva alquimia Viva a transmutação divina Viva alquimia